É um carro vermelho. Dois full loot. Eles estão vindo pra cá me chovo? Estão indo aí. Já passaram por mim agora. Olha os vagabundo. Está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo. É dois full loot, mano. Um parece estar muito mais lootado que o outro. Olá! Olá, senhor e senhor! Ê, bom carro! Uhul! Ê, meu amigo é em Citi, em Eletro. Oh, sim. Oh, nós vimos isso também. Sim. Oh, sim, nós vimos, mano, desde o tempo. Sim. Oh, legal, cara. Você é o server base? Oh, boa sorte, cara. Tchau, tchau. Boa noite. Nossa, Black, se tivesse arma, eu tinha matado todos esses caras. Eles pararam o carro aqui, era só puxar a doze da mochila e meter bala em todo mundo, velho. Eles falaram contigo? Falaram e pararam o carro aqui e tal. Eu falei que meu amigo estava em Eletro e, por exemplo, ele tinha a base, né? Aí eles pararam o carro de boa e daí vazaram. Mano, se tivesse uma doze, era só puxar a mochila e matar todos os caras, velho. Black, estou vendo que esse servidor vai dar bom, meu querido. O negócio vai ser doideiro, hein? Galera, se prepara que esse servidor vai dar o que falar, mano. Prepara. Caraca, já encontramos os caras, velho. Uh... Are you... Vou ver aí, vou ver aí. Hello, guys, hello, guys. Hello, I need the help, man. My food is ready, my... Oh, my food is ready. Maddy, quem que é tu, Black? I don't have any extra food for you, I can go to something. Oh, kill zombies, man. Oh, oh my god. Beleza, fala o jogo não, cu de flecha. Olha a hora. Uh... Mano, meu jogo lagou, não bati no cara, cara. Que raiva, mano. Pega ele, Black, pega ele. I need the help, man. Player, attack me. I need the help, please, please. Tem cara, tem cara. Eita, eu estou pedindo socorro para esse cara. Eu estou pedindo socorro. Tem outro cara, tem outro cara. Sim, eu vi, estou pedindo socorro para esse cara. Ele atirou de você. Corre, Black, ele vai atrás de você agora. Oh, sorry, sorry. Player, ataque-me. Ok. Nice, man. Oh, you're attacking my friend now. Don't kill me, don't kill me, don't kill me. You're dead, you're dead, man. You're dead. Oh, my god. Deixa ele vacilar que eu vou dar uma em nele. Enrola ele, enrola ele, Black. Enrola ele, enrola ele. Drop o loot, drop o loot. Don't kill me, don't kill me, please. Ok. Não, não, não. I'm friendly, I'm friendly. Don't attack me, ok. Woohoo, nice, nice. Play my, play my, play my, attack me. Hey, my friend, motherfucker! Corre, corre, fodeu. Éaah! Fodeu. Yeah, better run. Woohoo, better run. Better run, friend. Coming for that ass now, boy. Moleque, o cara está vindo aqui, mano. Fodeu. Meti a facada e não arregacei. Matou o cara que estava armado? Quase, quase matei, mas tinha a facada. Ele estava sangrando muito. Tem que tomar no cu, velho. Sim, ele está morto agora. Pua, pega a arma dele. Vou pegar, vou tentar acabar que eu buguei tudo. Tá de boa. Está vindo outro. Está vindo outro, Black. Volta aqui. Calma aí, estou tentando voar. Tem que respawnar. Matei outro também, Black. Sou bom demais, velho. Calma aí. Posso analisar. Matei os dois. Boa, Black. Você foi a isca e eu matei os caras. Mano, só volta que o loot é nosso. Caraca, jogamos muito agora, mano. Matei os dois, Black. Vem. Boa, caraca. Caraca, que ele jogou. Foi muito agora dentro da bandagem, filha da mãe. Mano, o cara estava cheio do loot, Black. Vem, vem. O cara estava cheio do loot. Vou tentar pegar o loot dele. Vou tentar pegar algum loot dele. Vou tentar correr, mano. Pro meio da floresta, beleza? Beleza. Nossa, mano. O cara tinha muita coisa, cara. Ele tinha uma Scorpion. Vou pegar uma doze para você também. Mano, matamos os dois caras, Black. Você está louco. Mas é mal doze, velho. Caraca, mas aí tipo, tinha só um cara, né? Ah. Aí a gente correu atrás dele e aí tinha um outro armado logo na frente. Sim, então. Esse armado eu vi ele. Você que não viu. Eu falei, I need help me. Porque ele estava virando em você. Aí eu achei que... Eu pedi ajuda para esse cara para ele poder matar o outro cara. Não matar você, tá ligado? Pois é. Mas ele era amigo dele, será? É, acho que sim. Ah, provavelmente. Ele correu para ele, né? Mano, cadê a doze? Ei, caraca. Será que eu joguei a doze fora, mano? Você está louco, né? Matou todo mundo. Tá, beleza. Esse cara tinha uma outra doze, mano. Será que eu peguei a doze dele? Ih, caraca. Acho que eu joguei a doze fora, Black. Mano, o cara estava com uma pistola na mão. Carregador para ela. E muita munição. Por que ele não usou? Ele estava com a P1 ou com... Não, uma arma bosta aqui, cara. Não, sim, Leto. Será que eu compensei até aí? Andando? Hum... Pode vir, pode vir. Vou para o meio da floresta. Bom, galera. Antes de continuar o vídeo, estou passando aqui para avisar vocês que eu estou fazendo uma rifa. Se quiser participar dessa rifa, o link está aqui embaixo na descrição. Está escrito PC Gamer. É só clicar lá. Ler certinho as regras, tá? Adquirir o seu número por apenas dez reais. Você vai concorrer a um PC Gamer com 16 GB de memória RAM SSD. Um PCzinho top da Galaxy, beleza? Tamo junto. Continua com o vídeo. E lembrando que está aqui embaixo escrito como PC Gamer. Clica lá, dez reais, adquira seu número e participe dessa rifa. Um abraço e fica com o vídeo. Isso aí. Beleza, Black. Os caras já eram, mano. Matamos dois caras. Só que aí, aquele maluco que estava na pistola que ele me matou, ele meteu um papo estranho porque daí ele veio para cima, aí ele falou, ah, não sei o que, se bandageia, tu tá sangrando... Não, mas lógico. Ele vai confiar no cara, pô. Tá maluco, né? O cara foi vagabundo, né, mano? Da pior espécie, né? Cadê a doze? Doze, merda. Sumiu a doze, mano. Ah, velho. Joguei a doze fora e perdi ela, Black. Esses caras... Jogou a janela? Joga por aí. Porque eu achei que tinha três, mano, doze. Na verdade, tinha duas doze. Tá, mas não tem problema. A questão é a seguinte. Os caras vão voltar com sangue no olho, mano. Eu vou subir na floresta aqui e esperar você chegar. De boa. Quando a gente chegar, a gente divide as coisas que eu tenho aqui e já... Ei, caraca, minha água tá no vermelho. Não, mas tá de boa. Beleza? Espera você aqui então, mano. Só bem. Se os dois caras voltarem, eu vou voltar com a força do ódio atrás de mim. Deixa eu olhar essas casinhas primeiro. Vai que eu arrumo munição pra doze, né? Ah, mas se os vagabundos voltar, tu tá armado. Os loucos voltam pra voltar de novo. Ah, mas eu tô com a pistolinha. A pistolinha é ruim, né, mano? Os caras ruxar os dois na faca é mais fácil eles matarem na faca. Porque a pistolinha é uma arma. Pegaram tua doze. Tá aqui não, mano. Ah, tem um cara lá em cima. Tem um cara em cima da derega. Pode ser, pode ser. Tá de pá. Uhul, papá. Esse cara acho que voltou. Tem um cara de pá aqui, mano. Eu errei o tiro, mano. Dei dois tiros, errei. Vou matar esse cara. Vem zumbi, entra logo. Ele vai tacar a pasta. Ele vai tacar a pasta. Eu tô esperando aqui. Quer ver? Vagabundo. Pronto, matei. O cara espirrou bem na hora. Não sei se eram os caras não, viu? Se a estamina fosse recuperada mais rápido, já estava aí. Tá, beleza. Matei o cara. Eu preciso arrumar o... Eu preciso arrumar... Ver se eu achar que era doze isso. Mano, o cara me deu uma pazada, não acredita? Eu tô de poncho, mano. Poncho xadrez. Beleza. Sem vergonha, me deu uma pazada ainda, velho. Cara, eu já joguei só a doze. Eu não achei a doze, Black. Isso que é o problema, velho. Mas eu tá com... Joguei pela janela ali. Deve ter caído por aqui. Uma doze só. Ó. Ó, tô de ponte e mochilão azul. Beleza. Eu tô todo de verde. Uma doze nas costas. E a... Uma balaclava no rosto verde. Balaclava não, uma... Aquele paninho na cara. Você tá vindo pela montanha? Não, eu tô vindo pelos trilhos. Isso, bem pelo trilho, bem pelo trilho. Tô te vendo, tô te vendo. Aquele aqui, boa, caraca. Ó, vou dropar aqui, mano. Ó, vou pegar isso aqui. Ó. Pega isso aqui também, ó. Boa. Liga aí. Ó, vou dropar pra você aqui. Será que você quer doze? Não sei. Não, não. Fica assim, fica assim. Mas você precisa aí. Pega uma faca também, ó. Dropar uma faca pra você estar aí no chão. Valeu. Boa. Pronto, não preciso de mais não. Preciso só matar os caras agora. Então vambora, vambora. Demorou. Se quiser caçar, tentar achar a sua doze. Deixa você tentar achar a doze, que eu joguei pela janela. Pode ser. Vamos tentar arriscar lá pra ver. Vamos ver lá, vamos ver lá. Tem dois que é mais fácil. Vamos lá. Meu amigo. Caraca. Tancou. Tirão. Tancou. Tirar, você viu? Aí a arma travou, já era ruim na arma. Fudeu. Nossa, aí fudeu. Travou a arma, fodeu, arrumou Caraca, que merda, hein, cara Minha arma travou, já era E o taco também já foi pra merda Mano, tá tudo quebrando minhas coisas Qual é, cara? Caraca E as coisas tudo velha, quebrando tudo Qual é Cara, parece que não, mas... Nossa, matei Caraca Peguei o maluco no susto, galera Nossa, ele tá com a AK melhor que a minha, mano Esses caras não tem amigo, né? Ele tava com uma tumbla também, mano É, mas ele não tinha carregador não Não tem lockpick, não? Nossa, o cara não tem lockpick também, mano Eu ia trancar essa porta aqui, velho Caraca, matei o maluco no susto, galera Um susto mesmo, mano Vou trocar de AK aqui, velho Colímero Tira essa mira aqui Vou pegar essas carnes desse cara também, velho Deixa eu ver, mano, ele tinha uma calça boa aqui, ó Tô precisando de uma calça, velho Minha calça já era, velho Cara, nem deu muito dano em mim, mano Que sorte, hein Esse aqui pra lá Esse aqui pra cá Já era Tundra Tem munição de Tundra, galera? Tem, mano Vou abandonar essa SKS Vou jogar com a Tundra O cara trouxe uma Tundra pra gente, hein O cara trouxe uma Tundra pra gente, mano Bom demais Beleza, velho Uma faquinha pra matar zumbi Essa gordura aqui eu não vou pegar nem ferrando Bandagem eu vou pegar Garrafa eu vou pegar Essa pistola eu acho que eu vou levar ela Vou levar esse aqui também Mais um carregador Eu não vou pegar, galera, essa Vai só clean, será? Eu não vou pegar essa gordura, mano Que eu não sei qual que é a procedência dela, velho Bom, deu bom demais Consegui matar o cara Tamo com uma casinha Que eu acho melhor do que a KU Essa aqui Vai que tá zoado esse aqui também, mano Só que essa aqui eu acho que não tem, velho É, que ali ela não tem essa parte aqui Vai precisar arrumar de polímero também Colete Anificou alguma coisa A camisa, mano O cara não tem kit pra reparar também Filho da mãe Beleza, galera Tá saindo aqui Tem muito zumbi, mano Meu Deus do céu Tá cheio de zumbi Tá correndo pra cá Ah, melhor voltar Não vai dar não Vamos esperar um pouco Tem muito zumbi Vamos esperar um pouquinho aqui A hora que calmar mesmo a gente vai Vamos esperar, galera Meteu o pé daqui Meu Deus Morre Mano Zumbi tá fortão Bom, vambora Matamos o cara aqui Vamos continuar a gameplay O problema é que tá começando a ficar de noite E esse servidor à noite é muito escuro E eu não tenho Night Vision E eu acho que a gente vai ter que deslogar Ou esperar amanhecer, galera Vamos ver o que vai rolar Vambora Vambora